Minuto do Servidor Seu Jorge tomou a vacina contra a Covid-19 Essa vacina veio num momento em que a esperança da vida é pra todos E essa vacina é uma garantia de que a gente está imunizado Para todos, mas se o que hoje é público virasse privado e o que é gratuito fosse cobrado Seria algo muito ruim, né? Porque a gente tem muita coisa de graça aí, como o SUS A gente tem, dentro dos poços, a gente consegue pegar remédio Eu acho que isso não seria muito correto Não é o correto, mas é o que pretende a PEC 32 A reforma administrativa propõe uma mudança estrutural, invertendo a lógica de atuação do Estado Que passará a atuar apenas de forma subsidiária à iniciativa privada Um apagão no serviço público, como no Amapá, com a hidrelétrica privatizada Guilherme trabalha na Petrobras, que já começou a privatização de refinarias O novo dono, que não é o Estado, que deveria almejar pelo benefício da população Vai querer, sim, lucros máximos pra si E vai fazer com que o preço desses combustíveis fique cada vez maior E a saúde privatizada? O SUS é a barbárie Eu penso assim, num país tão desigual como o nosso Se não tivéssemos serviços gratuitos, teríamos certamente graves problemas sociais Uma campanha Sérgio Smig e Sindicamp MG Na luta contra o fim dos serviços públicos Eu penso assim, num país tão desigual como o nosso